Olá meus caros amigos e amigas seguidores do canal acelera export bem-vindos a mais um conteúdo exclusivo para você que é nosso seguidor mas se você está chegando aqui a primeira vez eu quero me apresentar eu sou o trader Carlos Moura esse é o canal acelera export um canal de comércio exterior e que foi criado para ajudar você a se desenvolver na carreira do comércio exterior seja para você que quer exportar ou importar aqui você encontra conteúdos vídeo aulas é lives uma série de conteúdos para ajudar você nesse propósito então no vídeo de hoje pessoal estamos começando o ano de 2022 nós vamos continuar falando disso aqui ó gestão de source na importação como fazer a especificação do produto muitos problemas podem acontecer se você não faz a especificação do produto para que o fornecedor lá fora entenda é sobre isso que nós vamos falar no conteúdo de hoje tá certo e logo após a vinheta você vai ter esse conteúdo exclusivo assista até o final mas antes de começar a falar eu queria pedir para você se inscrever se você ainda não está inscrito nesse canal também já tá até o like aqui tá nesse vídeo para você não esquecer tá certo e também faça seus comentários aqui o que que você achou desse vídeo ao final tá bom então vamos lá logo após a vinheta acompanhe mais esse conteúdo gratuito fique nele até o final então pessoal vamos começar o conteúdo sem perder tempo tá certo especificação como fazer especificação do produto tá então é o seguinte primeira coisa você tem que pensar nisso porque precisamos fazer a a especificação e do produto e da ordem de produção que é o pior que a gente chama de purchase order tá purchase order porque fazer isso são algumas razões vamos revisar primeira orientar os fornecedores lembre-se que quando você começa um relacionamento com fornecedor novo ou mesmo de um fornecedor que você já conhece mas é um produto novo você precisa orientar ele tá do que você precisa porque vou dar um exemplo tá com fio você quer comprar fio você pode comprar fio em fardos você pode comprar fio em cones você pode comprar fio em mechas ou seja tem várias maneiras que o fornecedor pode entregar o fio fora os vários diversos tipos de fio que existem tem fios sintéticos fios de algodão tem muitos tipos de fios então quando você especifica o produto você tá ensinando ao fornecedor o que você quer se você já conhece é um pouco mais fácil você já conhece o fornecedor fica um pouco mais fácil mas se você tá começando um novo relacionamento é fundamental que você oriente bem e sempre de forma escrita segundo ponto melhorar a comunicação uma especificação escrita como essa que eu tenho aqui na mão é fundamental para que você possa é melhorar essa comunicação porque algo escrito e numérico da você pode criar informação concreta para que o fornecedor saiba o que você quer você talvez possa achar estranho dizer para mim a mas todo mundo faz assim não às vezes você manda áudio de whatsapp às vezes você manda só uma mensagem é muito resumida pelo whatsapp isso pode gerar muitos erros a especificação tem que ser algo muito bem detalhado porque isso melhora a comunicação terceiro aspecto garantir a qualidade porque você tem expectativa de receber o melhor produto com melhor preço se você não especificar isso muito bem pode chegar qualquer coisa aqui porque o fornecedor entendeu errado ele vai mandar o que você quer tá certo agora como reduzir esse risco você precisa receber uma amostra daquilo que você especificou para saber se é aquilo mesmo certo só que em alguns casos de muita urgência tem empresários que passa por cima de tudo isso além de não especificar recebe uma amostra errada perde todo esse tempo porque a amostra não vai chegar até você quando falamos de comércio internacional é em menos de um um mês então imagine que você não especificou direito receber uma amostra que você vai ter gastos né gastos e perdeu tempo então especifica muito bem esse é o primeiro ponto agora vamos para o segundo ponto como devemos fazer uma especificação de produto para uma boa comunicação com os fornecedores são alguns conselhos primeiro prefiro o idioma inglês porque esse é o idioma universal tá ah e parece novamente que isso é comum mas eu recebo especificações dos meus clientes por exemplo aqui da américa latina muitas vezes recebo em espanhol e o fornecedor tá na índia ou tá na china se você a não tem a tradução para o inglês fica muito difícil e muitas vezes quem faz sou eu mesmo a tradução para o inglês para você poder interagir com os seus fornecedores mas seria ideal que você já na origem como cliente né como importador você já prefira o idioma inglês para poder facilitar a comunicação segundo utilize unidades internacionais que unidades são essas carlos quilos metros jardas unidades para que você tudo tem unidades de peso medidas temperatura volume procure usar unidades tá para que o cliente entenda de forma numérica e unidades internacionais para que haja uma mesma comunicação por exemplo preto que é que é preto preto tem dez tipos de preto azul tem dez tipos de azul para isso você pode usar é quando a gente fala de cores eu que trabalho bastante com o mercado têxtil existe o pantone que é uma organização mundial né de cores fica nos estados unidos só que dentro do pantone você tem o pantone têxtil o pantone gráfico dentro do pantone têxtil você tem cores para tecidos estampados tecidos de algodão tecidos sintéticos entende mas é assim que você vai diminuir a chance de erro com códigos com unidades internacionais e no caso essa do pantone é uma questão é para você evitar o desentendimento de cores porque você diz eu quero vermelho vermelho tem dezenas de tonalidades de vermelho especifica valores standards tá é muito melhor você especificar quais são seus padrões para que o seu cliente entenda qual é o nível de qualidade que você precisa eu inclusive já falei sobre isso em vídeos anteriores para você reduzir os problemas de qualidade tá certo terceiro pessoal qual é o melhor formato para você enviar as informações aos fornecedores tá certo normalmente o pessoal manda e-mails escritos tá não é a melhor maneira tá o e-mail porque o e-mail só com texto ele fica confuso tá o melhor maneira é você fazer planilhas de excel como essa que eu tenho aqui na minha mão com planilhas você organiza informação coloca as unidades fica muito mais fácil de qualquer fornecedor internacional entender tá então procure fazer através de planilhas planilhe a sua especificação tanto das as unidades do produto que você quer importar como também do pedido que você quer fazer qual é o tempo ou seja qual é o lead time que você quer quantos é qual é a necessidade de timing que você precisa para receber a mercadoria qual o volume que você quer e você pode até dar um target price ou seja um preço o alvo para que ele possa chegar dentro da sua necessidade então planilhas é o que você deve utilizar para passar as especificações e agora pessoal para gente ir finalizando esse conteúdo de hoje tá certo como evitar erros de interpretação dos dados durante o processo de negociação você passou esse material e você agora quer evitar erros então aqui vai mais algumas dicas primeiro follow up frequente você precisa por e-mail aí sim por e-mail cobrar é respostas concretas tá fazer o follow up você pode inclusive utilizar as ferramentas de videoconferência como google meet como zoom como como tem várias mas as mais utilizadas é o zoom e o google meet para poder se entender e mais um detalhe se algum detalhe na comunicação que você não entende bem esclareça ou da outra parte não fique na dúvida próximo formalize tudo por e-mail para que depois se alguma dúvida ou alguma questão de esclarecer fazer um erro você ter por escrito aquilo que você definiu tá e por último realize o benchmarking que é isso procure cortar e passar as especificações para pelo menos dois melhor três é possíveis fornecedores porque aí você pode aferir quais são os melhores preços e as melhores índices de qualidade para o seu produto se você se baseia em um só cliente você vai sempre ficar na dúvida principalmente se você está começando um relacionamento tá certo então pessoal é isso tá eu queria agora por último recomendar que você acompanhe nossas redes sociais curta comente compartilhe visite também nosso website acelerexport.com e faça nossos cursos em breve nós vamos ter o curso agente de empresas internacionais para você que quer se desenvolver na importação e depois nós vamos entrar em breve tá ainda nesse primeiro semestre voltado para exportação curso voltado para exportação mas vamos iniciar o ano com o tema de importação tá certo você gostou então a gente se encontra no próximo vídeo tudo de bom sucesso feliz ano novo a todos mais e aí e e e e e e